A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite a todos. Começo agradecendo mais uma vez a casa pela oportunidade que nos traz de falarmos sobre um dos personagens mais importantes da história do cristianismo e que nós tenhamos aí a noite de hoje, esse momento de refletirmos dos exemplos e das lições que nos trazem a vida de Paulo. Eu queria dizer também para vocês que o trabalho de pesquisa que eu fiz foi através deste maravilhoso livro Paulo de Ferro, da coleção da série de romances de humanos, discografado pelo Chico Xavier, que eu sempre digo, aqueles que ainda não lerem, não percam tempo, leiam o quanto antes. E aqueles que já leram, façam uma nova leitura, porque a cada vez que nós vemos Paulo e Estevam, certamente nós aprendemos uma nova lição. e nós conhecemos mais do que foi esse personagem, como eu disse, personagem importante da história do cristianismo. Mas, antes de falar de Paulo, porque eu vou falar exatamente de Paulo depois da transformação, depois do episódio da porta de Damasco, eu gostaria de buscar no Evangelho uma passagem que eu acho que sintetiza muito aquilo que é a lição da noite. E é no capítulo 24, cujo título é não pôr a candeia debaixo do alqueio, e é o seu item número 18, que fala exatamente sobre carregar a cruz quem quiser salvar a vida. A lição diz assim, E chamando assim o povo com seus discípulos, Jesus lhes disse, Se alguém lhe quiser seguir, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-lhe. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois, de que aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, isso está no Evangelho de Marcos, de Mateus e de João. Bom, eu selecionei desse livro, que é muito rico e tem muitas passagens, eu selecionei dez tópicos para que a gente pudesse refletir na noite de hoje. O primeiro deles é falar um pouquinho de quem era, quem foi salvo antes de se tornar Paulo, né? O livro nos fala que nos retrata um homem beirando trinta anos, fala de uma beleza israelita, traços israelitas, um homem de virilidade, de uma beleza máscara, como diz o livro, mas que os traços israelitas estavam particularmente demonstrados nos seus olhos profundos, apaixonados e indomáveis. Muita gente fala de Paulo reportando a ele como um homem duro, como um homem às vezes violento, mas quando nós lemos a história de Paulo, a gente percebe que, acima de tudo, ele era um homem que trazia no coração a lei, né? E que isso foi muito importante no período em que ele era o doutor da lei, na época de Israel, mas que também foi particularmente importante quando ele decide seguir adiante com os ensinamentos do Mestre Jesus. e, como doutor da lei, o grande sonho de Salmo, de Salmo de Tarso, era um dia submeter Roma e Atenas às duas grandes referências da época aos princípios israelitas. Desde pequeno, Salmo foi ensinado pelo seu pai com o ofício de terceirão. E isso foi muito importante, porque no período em que ele viveu no deserto pregando a boa nova de Jesus, o seu meio de subsistência era exatamente o trabalho com o de Senão, o ofício que ele tinha aprendido do pai como um homem, desde pequeno. Mas que, acima de tudo, demonstrava que o progresso do homem ele depende do seu próprio esforço e que cada um deve buscar o seu próprio esforço no caminho do progresso. Salmo não era um homem sentimental, não era um homem de mostrar claramente os seus sentimentos, mas era um homem de espírito nobre e leal. E o que é importante no livro traz uma coisa que eu não me lembrava, mas que viu muito interessante compartilhar com vocês, que dentro dos seus valores, Paulo dizia assim, olha, eu tive uma mocidade muito iniquieta, mas eu me mantive pulo durante a minha juventude toda. Eu, durante muitas vezes, e a gente lembra, e ele conta, que em Tarso, nos jogos dos jovens, a gente imagina que Paulo, sendo uma pessoa de uma complexão física bonita, avantajada, era um homem vitorioso, que ganhava muitos jogos, e ele dizia que após os jogos ele recebia ofertas de muitas mulheres que queriam com ele se casar, que ele recebia declarações de amor, que ele recebia convites dos seus amigos para que eles pudessem juntos se dedicar ao que ele chama dos prazeres fáceis, mas ele fazia questão de se manter pulo. E quando ele conhece Abigail, que é o grande amor da sua vida, história de amor que é retratada também, que também é retratada nesse livro, ele diz a ela, eu não vou entregar a você uma flor sem perfume, ou seja, eu me manterei com toda a minha pureza até o leito nupcial. Então vejam que, apesar de ser um homem duro e rígido, era um homem de estregos valores. Mas Salmo estava profundamente incomodado com aquele tal Jesus desconhecido, aquele homem que ninguém em Jerusalém conhecia, ninguém sabia de mais informações sobre ele, mas que era um homem que estava triunfando e levando socorro, amparo, conforto ao coração daquele povo infeliz. E aí, em um determinado momento, Salmo pensa e diz, eu odeio esse Messias, eu tenho ódio desse Messias. O segundo ponto é exatamente a transformação. Salmo, todos nós nos lembramos da história, Paulo, Salmo, o caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, no deserto, em pleno sol escaldante, sente aquela luz que o envolve e ouve a palavra de Jesus que lhe diz, Salmo, Salmo, por que o persegue? Dias que passaram, ele em Damasco, Salmo. E Salmo começa a refletir de que Jesus tivera dele muita piedade, porque reconhecia nele um homem sincero, um homem leal, um homem consagrado ao serviço da lei. E quando ele diz a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Ele encontra ali a grande chance que ele tem de curar todas as chagas que a vaidade, que o orgulho tinham trazido ao seu coração. Que era o momento exato que ele tinha de dar uma trégua a todas aquelas atividades mundanas a qual ele tinha se dedicado durante muito tempo e que a partir daquele instante ele passaria a pertencer a Jesus, aquele homem justo, aquele homem bom, realmente o Messias prometido. e ele se preocupava também que aquilo tudo que Jesus tinha ensinado, aquilo que ele tinha podido ler através do que lhe foi falado e dos pergaminhos, era importante que ele pudesse levar isso mais adiante, que ele não poderia deixar delongar, atrasar mais os ensinamentos de Jesus, porque Jesus sim era o socorro dos céus. E se o evangelho quer dizer boas notícias, boa nova, é importante levar os ensinamentos do evangelho a lugares mais distantes. Se até aquele momento ele tinha se dedicado a ser um estudioso e um seguidor da lei de Moisés, daquele momento em diante ele passaria a ser um seguidor e um estudioso dos ensinamentos de Jesus, porque só assim ele conseguiria reparar os seus erros do passado, trabalhando, lutando para colocar em prática os ensinamentos do evangelho e os ensinamentos do Mestre Jesus. E mais do que tudo, para ele era uma luta, era uma luta entre aquilo que ele estava conhecendo, começando a conhecer e a vaidade que ele tinha alimentado durante a vida toda. E que seria um grande desafio, acima de tudo, seria uma grande renúncia dele mesmo. Porque ele entendia, e cada vez mais entendia, que aquela terra prometida que o seu povo buscou durante tanto tempo, aquela terra prometida era o evangelho do Mestre Jesus. Porque quando ele passou a entender e passou a praticar os ensinamentos de Jesus, os seus remorsos, as suas dores, as suas dificuldades, todas elas se afastaram do seu espírito. E Paulo entendeu que enquanto ele era um doutor da lei, as pessoas que o procuravam por ele, eram pessoas que procuravam por interesses ou que tinham medo. Mas ele agora, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, conhecia o que eram as verdadeiras relações afetuosas. Outro ponto importante que eu selecionei para falar com vocês é sobre a reforma, mudança, aquilo que nós chamamos de reforma íntima. Paulo entendia que a humanidade só conseguiria alcançar os seus objetivos elevados neste mundo a partir do momento a partir do momento que nós aprendêssemos a ceder a alguma coisa de nós mesmos. E que o mais importante na vida é o equilíbrio. Nem mais, nem menos. Porque nós acabamos, como acabamos de ler em palavras de vida eterna, a cada dia já compete o seu trabalho, a cada dia já compete a sua tarefa. Ele sentiu em algum momento, ele poderia até ser considerado um vencedor no episódio de Damasco ou mesmo em Jerusalém, que ele tinha vencido todas as dificuldades ou grande parte das dificuldades no deserto, que ele tinha, naquele momento, ele tinha até superado as hostilidades que ele tinha recebido. Mas que acima de tudo a maior batalha de todas era aquela que ele tinha que travar contra ele mesmo. Um dia, cansado, exausto de tanto trabalho, Saulo adormece e, nesse sonho, ele se encontra com Abigail, seu grande amor, né? E ele pergunta a ela como compreender com perfeição os desígnios do Mestre Jesus. E Abigail diz pra ele quatro pontos. Ama, trabalha, espera e perdoa. Ama, porque Jesus ensinou que nós devemos nos amar uns aos outros. Trabalha, porque você vai ter que trabalhar muito para poder levar adiante os ensinamentos do Mestre Jesus. Espera, porque chegará o momento do que Jesus chamará você para o seu testemunho. Perdoa, porque no seu trabalho, na sua jornada, você será muitas vezes agredido, você será muitas vezes criticado, ofendido, você terá que aprender a perdoar todas essas pessoas. Mas, como conciliar isso? Como conciliar essas missões grandiosas do Mestre Jesus com a indiferença do homem? Então, ele para e reflete que Jesus tinha mandado a Abigail Abigail, que tinha sido o grande amor da sua vida, e que ele havia sido muito injusto com ela, quando descobre que ela é a irmã de Gesiel, Estevão, a quem ele perseguiu até a morte, e Jesus tinha mandado Estevão, a quem ele tinha perseguido até a morte, para que ambos viessem reanimar o seu coração. e essa foi uma luta de salvo durante três anos, trabalhando de forma humilde, trabalhando de forma firme, entendendo que aquele trabalho que era feito pelos discípulos de Jesus, que recolhiam os doentes, que recolhiam os necessitados dos famintos, aquele trabalho era muito importante, mas, que acima de tudo, nós precisávamos iluminar os nossos corações. Essa era a grande tarefa cristã, porque todo aquele que tivesse Cristo no seu íntimo, renovaria as noções de sofrimento e de dor. Os que sofrem, saberiam e encontrariam através do próprio recurso as alternativas para os seus sofrimentos. Os doentes, saberiam que as longas doenças era uma forma deles expoarem todas as suas imperfeições. Ninguém mais seria chamado e tratado como mendigo, porque todos teriam a luz de Cristo para criá-los no caminho do Pai amoroso. E dizia a ele, nós não reclamamos da dor todos os dias? E nós não reclamamos das nossas dificuldades todos os dias? Não reclamamos das dificuldades no trabalho? Não reclamamos das dificuldades das nossas relações? Não reclamamos dos nossos parentes difíceis? Dos filhos? E ele diz assim, aonde nós encontramos os maiores benefícios? exatamente nas dificuldades que nos são colocadas todos os dias. Porque aquilo que nós chamamos de calamidade, aquilo que muitas vezes nós tratamos por tragédias, são os verdadeiros momentos de redenção do nosso espírito. E como Paulo entendia a tarefa de divulgação do Evangelho? como eu disse a vocês, ele achava que era muito importante que os ensinamentos do Mestre Jesus fossem levados aos locais mais distantes. Era importante conectar, não é conectar uma palavra moderna, mas era importante que as visões do Mestre Jesus fossem levadas a todos aqueles locais. provavelmente Levi que era Mateus não tinha escrito tudo o que ele sabia a respeito de Jesus. Era importante que outros discípulos também escrevessem sobre Jesus, também compartilhassem aquilo que eles tinham vivido nos momentos, nos tempos que eles tiveram com Jesus. Era importante que tudo isso fosse levado adiante. E ele cita, ele diz assim, olha, o Evangelho é um campo que o Senhor deu para cada um de nós para nós cultivarmos. Alguns vão ficar olhando, apreciando, tomando conta. Outros vão revolver a terra. Outros ainda mais terão que se utilizar de ferramentas rudes para poder cortar os pinheiros, tirar os cicoais e iluminar os caminhos. Paulo entendia que se o amor era algo santo, a paixão era algo extremamente venenoso. E que se Moisés tinha ensinado a que nós deveríamos amar a Deus, Jesus nos deixou a lição de que devemos amar o nosso próximo em todas as circunstâncias da vida. assim como Gesiel tinha feito ao tornar-se cristão mudar o seu nome de Gesiel para Estevão, Paulo também decide ter a sua conversão para o nome romano. E aí, em homenagem a um proconso chamado Sérgio Paulo, que era um homem que também tinha se convertido ao cristianismo e que tinha libertado Gesiel quando esse foi feito escravo no passado, em homenagem a Sérgio Paulo, ele passa a adotar então um homem cristão como Paulo de Taço. E o que Paulo nos disse sobre a importância da comunicação com o mundo espiritual? Paulo dizia assim, olha, não existe cristianismo sem profetismo. Teremos que lembrar que os profetas naquela época não eram pessoas que vinham para fazer adivinhações. Os profetas eram aqueles que vinham para ajudar o homem a entender as leis, a refletir sobre as leis. E Paulo dizia assim, nós não podemos fechar as portas para as comunicações com a esfera do Mestre. Como nós vamos aprender? Como é que nós vamos buscar essas luzes do plano superior se nós fecharmos essa porta de comunicação com o plano do Mestre Jesus? Porque se da terra brota aquilo que serve para o alimento do corpo, do céu, do alto, vem aquilo que nós precisamos para o alimento do nosso espírito. É do alto que nós vamos buscar o amparo divino. Dizia Paulo, vocês podem imaginar Jesus sem ressurreição? Vocês podem imaginar Jesus sem o intercâmbio com os seus discípulos? Mas da mesma forma que ele falava do intercâmbio com o mundo espiritual, naquela época, lá em que Deus hoje com o mundo compõe como ele diz a esfera do Mestre Jesus, ele também tinha a preocupação de como isso deveria ser feito. Tanto que o livro nos relata, no episódio quando ele chega a uma determinada localidade, que existia uma bitonisa, uma jovem, que era reconhecida na época porque fazia as previsões, as previsões. E quando Paulo vai à praça pública começar a pregar o evangelho, essa jovem diz que eles são homens de Deus, se incentiva e elogia e diz que as pessoas deveriam ouvir o que Paulo estava falando. Paulo, ao contrário de sim, vai descer com isso e diz assim, mas como eu posso receber um elogio se eu não estou fazendo nada mais do que trabalhar para corrigir as minhas imperfeições? se Jesus nos pediu para que nós ensinássemos, é porque ao ensinarmos, nós estamos aprendendo da forma mais rude possível. E essa moça, essa jovem, ela pode falar em Deus, mas ela não fala de Deus, porque se ela falasse de Deus, ela nos fortaleceria com os nossos esforços e ela conviveria as nossas fraquezas. Porque se Jesus, que foi Jesus, rejeitou o título de bom, quem sou eu para merecer e receber alguma elogia? Paulo finalmente chega a Atenas, que era um dos seus objetivos. Em Atenas, as pessoas não estavam interessadas na leitura dos textos evangélicos. Chega um homem já com idade, já um homem sofrido pelo tempo, um homem que é confundido com um mentiro, que é tratado como um farrapo humano, que as pessoas não veem em ele alguém que poderia falar do Messias prometido e não dão atenção atual. e ele sai muito triste, porque de todos os lugares onde ele tinha estado, apenas foi o único onde ele não deixou, sequer, uma igreja. As Epístolas. Paulo começou a perceber que a necessidade das igrejas, daquelas igrejas que ele foi abrindo nas suas viagens, nas suas andanças, aumentava. Eram cada vez mais e mais consultas. E todos queriam a presença de Paulo. Mas se hoje já seria difícil, o que diríamos há dois mil anos atrás com as dificuldades de locomoção? E Paulo se preocupa muito com isso, de continuar mantendo aquelas igrejas vivas. Então, um dia, conta o livro que ele, na solidão da igreja, à noite, eleva seu pensamento até Jesus e pede ao Messias que não deixasse que faltasse o amparo e o socorro a essas igrejas. naquele momento, ele percebe uma luz muito forte ao lado dele e uma voz que lhe diz, não temas, proceda ensinando a verdade e não te cares, porque estou contigo. Não te atormentes. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos, ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazê-los simultaneamente pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo em meu nome e aqueles que tiverem boa vontade perceberão o valor da tarefa, porque o importante não é estar lá presencialmente. O importante é o conteúdo espiritual e o exemplo de vida que você vai dar a cada um deles. e diz Jesus, a partir desse momento, eu vou pedir a Estevão que esteja mais próximo de ti, que transmita a você os meus pensamentos e você poderá atender às necessidades e aos sofrimentos de todas essas igrejas. E aí se deu início, meus amigos, uma das páginas mais bonitas da história de Paulo, que são exatamente as epístolas que foram escritas através do amor do Mestre Jesus transmitindo das esferas do alto por Estevão, aquele a quem Paulo tinha perseguido até a morte, as lições que ficaram para o homem e a escama até hoje. Falando um pouquinho sobre os compromissos de Paulo, Paulo sabia que a vida dele seria uma luta absolutamente sem trevas. Ele sabia que ele tinha errado muito, que ele tinha cometido muitos crimes, apesar de que tudo aquilo que ele tinha feito era o desejo de servir a Deus, que ele tinha fracassado no objetivo de ter um lado, que ele foi um homem odiado por muitas pessoas, mas que Jesus havia se compadecido dele quando o chamou às portas de Damasco. Quando ele voltou a Jerusalém, Paulo foi taxado de mentiroso e de doente, mas ele sabia que o trabalho dele ainda tinha muita coisa a fazer e por séculos e séculos que ele trabalhasse, ainda assim era muito pouco para pagar aquilo que ele devia ao cristianismo. Que ele agora percebia que aqueles galileus, aqueles homens que trabalhavam, que falavam dos ensinamentos de Jesus, eram muito mais sábios do que qualquer rabino mais sábio de Jerusalém. Porque ele, salvo agora Paulo, tinha frequentado as melhores escolas, ele tinha recebido a instrução dos rabinos mais bem preparados. No entanto, aqueles homens sabiam se calar quando o momento pedisse, e sabiam acima de tudo colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, com muita bondade. Paulo nunca se disse vítima, nunca se colocou na posição de vítima. Dizia que Jesus, sim, poderia ser um anjo vitimado pela maldade dos homens, mas que por mais que ele fosse apedrejado, ele, Paulo, por mais que ele fosse ferido, era muito pouco, perto do que Jesus tinha sofrido, e perto do que ele tinha feito, Jerusalém, depois transformado em Jerusalém, sofreram. E ele lembrava, e o livro conta de vários momentos onde Paulo foi açoitado, ele lembrava que todas as vezes que ele estava no poste que ele chamava do poste de sacrifício, ele lembrava como a ignorância e como o fanatismo tinham causado mal ao mundo. Jesus, por aquele que veio para a redenção das criaturas. E Estevão era o seu discípulo amoroso. Jesus era filho de Deus e Jezeel, Estevão era seu apóstolo. E ele, Paulo, era o quê? O que ele tinha feito? Então ele sabia que muito trabalho ainda estava pela frente e que o mais importante era levar adiante o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Jesus é o Sol que ilumina a todos. E aí eu peguei um trechinho que eu achei interessante até porque fala muito dos momentos atuais, do comportamento de Paulo com relação à ética. Paulo, como doutor da lei, Paulo gozava de alguns benefícios entre os romanos. Então, em alguns momentos ele até pôde ser libertado, teve alguma interferência positiva porque ele gozava desse benefício. Mas as coisas estavam se tornando cada vez mais difíceis. O ser dos romanos aos cristãos aumentava. Cada vez mais se ouvia falar do sacrifício dos cristãos. E Paulo já estava numa das suas últimas prisões. Ele já estava se encaminhando para a fase final da vida dele. e numa dessas prisões ele é procurado por Félix, que era o governador do local, do Inglaterra de Cesareia. E Félix disse para ele assim, olha, se você conseguir algum dinheiro, eu posso atender alguns interesses pessoais de algumas pessoas que funcionam no processo e talvez eu consiga livrar você dessa justiça em poucos dias. qual foi o comportamento de Paulo? Essa justiça não me interessa. Essa justiça que você me fala é uma justiça condicionada ao capricho dos homens. Eu prefiro morrer num cárcere do que ser o responsável do que me tornar um obstáculo a redenção espiritual do ser mais humilde, do funcionário mais humilde desse local. E eu não vou fazer com que esses homens continuem apegados aos bens que não lhe pertencem. Se eu fizer isso, esse será um esforço sem dúvida perverso. Uma outra coisa muito interessante é o que Paulo queria que dissessem dele. Na fase final, Paulo encaminhando para Roma, Paulo passa por vários locais onde ele tinha constituído as suas igrejas. E as pessoas das comunidades queriam ver os velhos, os doentes, as mulheres, as crianças, todos queriam beijar Paulo, abraçar Paulo. E Lucas, que estava acompanhando, disse assim, olha, eu vou registrar todas essas anotações de todas essas demonstrações de amor que as pessoas estão fazendo a você, porque foram coisas que eles receberam através, eles receberam de Jesus através das suas mãos. E Paulo diz assim, não, você não vai escrever sobre virtudes que eu não tenho. Você não vai colocar o meu nome para que ele esteja sujeito aos falsos testemunhos. Sabe o que você vai escrever? Você vai escrever que eu persegui os cristãos. Você vai escrever que eu persegui os seguidores do Evangelho. Você vai escrever que Jesus teve piedade de mim nas portas do Evangelho, para que todos aqueles que leiam isso aguardem a misericórdia do Mestre. Você vai escrever os combates que nós tivemos contra as imposições do farisaísmo e contra as hipocrisias do nosso tempo. Você vai escrever sobre os obstáculos que nós vencemos, sobre as humilhações que nós sofremos, para que, no futuro, aqueles que forem os futuros servidores do Evangelho saibam que a redenção espiritual não vem do repouso falso, não vem do favor incompreensível dos deuses, mas a redenção vem do trabalho, vem dos sacrifícios. Você vai escrever quantos homens poderosos e cultos nós encontramos, quantas pessoas desfavorecidas da sorte nós atendemos, para que todos aqueles que queiram trabalhar em nome do Mestre Jesus saibam também enfrentar no futuro as situações difíceis e escabrosas, lembrando que Jesus estará com eles e que os mensageiros do Mestre Jesus estarão sempre assistidos. Você vai escrever que por mais que a gente estude, o abismo que existe entre nós e a sabedoria eterna é enorme, por mais que a gente tenha trabalhado, nós ainda não somos dignos daquele que se preocupa conosco desde o primeiro dia de vida. Que a única coisa que nós devemos nos preocupar, escreva aí, é que nós devemos ter uma profunda convicção de que estamos trabalhando para liquidar os nossos pecados. E você não vai comentar nada que não seja sobre a glorificação do Mestre Jesus e o seu evangelho mortal. Porque disse Paulo, existem duas categorias de homens. Um, homens que tem dificuldade de entender os ensinamentos de Jesus. uns foram aqueles que eu conheci em Atenas, que se deixaram me enganar pela ciência, que entendiam que eram superiores, de uma superioridade imaginária, que se presumiam muito mais do que são e esses são os mais infelizes. E a segunda categoria são os deuses, que apesar de terem todo um patrimônio histórico, precioso, não conseguem entender fé, que não tem a luta religiosa, não conseguem, não entendem nada fora do orgulho da raça e ainda fazem uma falsa interpretação de Deus. E dizer que hoje tem um tempo quando Jesus falou que bem-aventurados os simples e os pacíficos porque eles herdaram a lei. da terra. E aí, caminhando com encerramento, eu lembro a vocês aquela passagem do Evangelho aqui no começo, quando Paulo diz assim, olha, precisamos negar a nós mesmos e tomar a nossa vida. Eu não estava aqui reclamando os resgates dolorosos que eu precisava passar. não seria justo que eu padecesse por muito que eu fiz de mal aos outros? É razoável que eu sinta uma alegria naqueles instantes amargos onde eu tomei a cruz e segui o Mestre Jesus, mas que também o que eu pude sentir na própria pele o que eu fiz de Josiel, o que eu fiz Estêvão sofrer e sentir de grande amargura. O final do livro eu não vou contar a vocês, tá bom? A passagem é linda, é maravilhosa, como todo o livro, em vários momentos a gente chega às lágrimas, mas Paulo ele é levado a honra, lá ele é tratado como um inimigo, alguém muito perigoso, uma noite ele é conduzido a um lugar erro e uma espada atravessa sua garganta. Finalmente, os homens tinham conseguido fazer aquilo que estavam tentando fazer há muito tempo. ao regressar ao plano espiritual, Paulo pede que o seu desejo era voltar a Jerusalém, onde ele tinha feito tantas maldades e orar em agradecimento a Deus, a Jesus por tudo aquilo que ele tinha recebido. Então, a lição que fica da noite de hoje é que todos nós também temos a nossa cruz para carregar. certamente para muitos não é tão pesada como a de Paulo, né? Mas, que todos nós temos a nossa responsabilidade, que todos nós devemos assumir a nossa responsabilidade com o nosso processo de crescimento, de evolução do nosso espírito. E que certamente nos momentos mais difíceis, nos momentos mais críticos, nós nos lembraremos das lições de Paulo, e certamente teremos Jesus ao nosso lado para nos fortalecer nessa tarefa. Que o Mestre nos empare hoje. Senhor Jesus, mais uma vez te buscamos, em forma de comunhão afetiva, que alegria sentimos, Mestre, no coração, absorver as palavras de Teu Evangelho no entendimento profundo da doutrina espírita. Nós te agradecemos, Senhor, por conhecê-la, mas te rogamos para que possamos não só conhecê-la, mas que os nossos atos e as nossas tendências possam ser sufocadas quando não vemos favorecidas. E que possamos, Senhor, aproveitar um tempo valioso que nos dá Deus e sua infinita sabedoria para que, através do tempo, tenhamos a oportunidade do valor, do conhecimento e do proceder. Senhor Jesus, te agradecemos também a fraternidade e a amizade dos companheiros e te rogamos, Mestre, que possamos ser fiéis a estas amizades, hoje, agora e sempre.